Está começando mais um Checkpoint aqui no canal do Voxel. Eu sou o Francesco e como vocês podem perceber, aqui não é bem o nosso estúdio. Isso porque estamos na Brasil Game Show com esse belo stand do Voxel junto do Clique Jogos e Save Coins logo aqui atrás. Mas como vocês sabem, Checkpoint é programa de informação, programa de notícia. Então, bora para as grandes notícias de hoje. Tem muita gente que não gosta do seu nome e gostaria de mudar. Eu pessoalmente gosto do meu, mas a minha ID na PSN é péssima. Hoje, depois de muitos boatos, finalmente a Sony confirmou que eu e mais muitos gamers poderemos mudar os nomes de nossas contas. A empresa planeja um teste beta no sistema para breve e o funcionamento geral será liberado em 2019. A primeira alteração será totalmente gratuita, mas as seguintes custarão 10 dólares ou 5 para quem assina a PS Plus. O lado negativo é que pode trazer certos problemas em alguns jogos do Playstation 3 e Vita que não forem adaptados ao novo sistema. Na nossa notícia do site colocamos como resolver esse pequeno contratempo e você pode conferir no comentário fixado aí embaixo. Ufa, finalmente vão parar de me zoar no trabalho. Os fãs de The Witcher, dos quais eu passo parte, vão ficando cada vez mais empolgados com a série que a Netflix está produzindo da franquia. Hoje, recebemos informações sobre o elenco. Além do já confirmado Henry Cavill, como Gerald The River, que publicou no seu Instagram uma foto de como ele está em... Deus meu! Descobrimos que a jovem Freya Allen, de 17 anos, irá interpretar Ciri e que Anya Charlotte ou coisa do tipo será Yennefer. Outros atores foram confirmados, mas sem personagens definidos e a maioria deles sendo desconhecidos. Mais uma coisa que a showrunner e escritora do título Lauren Gisrich postou uma foto no seu Twitter, na qual ela mostra que a Cisa Finale já está escrita, ou seja, só falta gravar e editar e mais algumas outras coisas relacionadas à produção audiovisual. A série terá oito episódios e será disponibilizada pela Netflix, mas sem data de lançamento ainda. E como eu já falei no início do vídeo, nós estamos aqui na Brasil Game Show com um stand muito da hora. Se você vier na feira e quiser dar uma passadinha para nos visitar, ganhar alguns brindes e até bater um papo, é só chegar. Estaremos todos os dias, então pode vir que já era. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar tudo o que sair de conteúdo no site e no YouTube relacionado à feira. Meu nome é Francesco e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho